Música Sai, sai, sai pensamento mal, sai daqui, sai, vai, xô, xô, não quero você, sai O que está acontecendo sapinho? É que quando eu estava na escola, comecei a pensar em brigar com o pinguim E até agora, esse pensamento está na minha cabeça Vamos fazer o seguinte, deite-se na sua cama, feche os olhos, respire profundamente Puxe o ar em 1, 2, 3 E solte o ar em 3, 2, 1 Isso Agora, imagine uma linda estrela dourada e brilhante bem pertinho de você Coloque dentro dela esses pensamentos ruins de briga e violência Isso, deixe tudo o que te incomoda ir para dentro da estrela Ótimo Agora, veja a estrela subindo, subindo, subindo para o céu Ficando cada vez menor, até sumir no céu Conheça os cadernos de atividade do Anima Psi Link na descrição do vídeo